No imaginário popular, ele é o bicho de bico, focinho longo, que só come formiga. Mas o que pouca gente sabe é que o tamanduá tem uma missão especial, nobre até nas florestas. Veja o que dizem biólogos que desenvolvem uma pesquisa inédita na Amazônia. É preciso dominar o bicho para estudá-lo. Depois de sedado, são retiradas amostras de sangue e pelos da calma. O tamanduá é medido, pesado e recebe uma espécie de coleira, que emite o sinal de rádio. Por meio do sinal, é possível localizar os animais que receberam a coleira. Os pesquisadores estimam uma população de 20 tamanduás, uma área de estudo equivalente a 1.600 campos de futebol. A gente está procurando trabalhar a área de vida deles, a atividade, o uso dos hábitos, qual é a área que ele prefere ficar. Então, todas essas atividades, elas vão formar, vão gerar informações para a gente poder preservar essa espécie. O tamanduá é um animal ameaçado de extinção, que sobrevive no planeta há pelo menos 65 milhões de anos. Em outras regiões do país, ele já foi estudado. Mas aqui na Amazônia, a pesquisa é inédita. Então, isso é extremamente importante para que a gente traga, para que a gente descubra informações sobre a ecologia da espécie, como ela acontece aqui na Amazônia. Apesar de só comer formigas e cupins, o tamanduá pode ajudar a espalhar sementes pela floresta. A dispersão por sementes é um fenômeno ecológico fundamental para a manutenção da vida das florestas, porque ela ajuda na regeneração da floresta. Então, não tem muito conhecimento sobre esse assunto na Amazônia e a respeito da interação entre planta e animal e o potencial dos agentes dispersores. É um bicho com uma missão nobre, mas não é bonito não. Mas é bonito ele correndo na natureza. Olha só, ele conta a história do planeta, Renata. 65 milhões de anos.